Olá, este é o Reconquista no Minuto. O Distrito já entrou em seca severa, o tema principal desta edição do Jornal Reconquista. Falamos das últimas informações sobre a falta de chuva, porquê é que pode estar a acontecer e também dos prejuízos que isso já representa para a agricultura. Neste jornal é também notícia Rodrigo Lourenço que venceu o The Voice Portugal e levou à final o tema Senhora do Almortão. Neste jornal é também notícia a exploração de lítio, o Geoparque e a Biosfera travam a exploração nas áreas dos concelhos de Idanha Nova e também de Cachalbranco, mas ela avança noutros concelhos do Distrito. Em Cachalbranco, o Jardim do Passo e também o Museu vão ficar ligados entre si. Ainda também a continuação do caso politécnico de Cachalbranco. Há cinco conselheiros que renunciaram aos cargos no Conselho Geral. Estes e outros temas para ler no Reconquista desta semana.